Você não é o mesmo, parece que é outra pessoa Se afastou do senhor e achou que seria uma boa Iludido com as coisas do mundo, você se desviou e abandonou a Deus Pouco a pouco, você foi se esfriando, parando de vez de orar Perdeu o prazer, a vontade de a Deus adorar Dando ouvido a falsos amigos no mundo perdido, se deixando levar Cuidado, o mundo é traiçoeiro, ele é enganoso Parece que é bom, mas ele é perigoso Leva o homem a total destruição Aqui tudo é passageiro, foi Deus quem falou No mundo você não encontrará o amor pra preencher esse vazio do seu coração Volta, enquanto é tempo Deus está dizendo Volta, ele não desistiu de você e contigo se importa Podia se lembrar da cruz, o quanto sofreu meu Jesus por amar você Deixa Aquilo que não vale a pena, que não faz bem pra você Amor de Deus é incalculável, eu tenho te reconhecer Deixa ele mudar sua vida, pagar seu passado Na tua vida, tua família, na tua casa Deus tem cuidado Cuidado, o mundo é traiçoeiro, ele é enganoso Parece que é bom, mas ele é perigoso Leva o homem a total destruição Aqui tudo é passageiro, foi Deus quem falou No mundo você não encontrará o amor pra preencher esse vazio do seu coração Volta, enquanto é tempo Deus está dizendo Volta, ele não desistiu de você e contigo se importa O dia se lembrar da cruz, o quanto sofreu meu Jesus por amar você Deixa Aquilo que não vale a pena, que não faz bem pra você Amor de Deus é incalculável, eu tenho te reconhecer Deixa ele mudar sua vida, pagar seu passado Na tua vida, tua família, na tua casa Deus tem cuidado Deus tem cuidado Deus tem cuidado